Olá pessoal, nas aulas anteriores abordamos sobre os tipos e abordagens de pesquisas, pincelamos sobre o projeto de intervenção, esclarecemos sobre a formatação do artigo e do pôster e nesta última aula vamos elencar algumas dicas para que você apresente o seu artigo no seminário de defesa oral. Sempre que se fala em banca avaliadora, acerta atenção, mas não é a nossa pretensão em momento algum provocar esse tipo de reação. Ao contrário, desejamos que todos fiquem tranquilos e façam uma apresentação espetacular. Mesmo que a maioria já tenha experiência em escrita e apresentação oral de TCC, sentimos que se faz necessário algumas dicas e orientações. Além da versão impressa, relembramos que o seu artigo deverá ser postado no AVA para a correção e feedback dos professores e orientadores, conforme os prazos indicados. Não serão aceitos artigos impressos cuja versão online não tenha sido postada para a correção. É de responsabilidade do cursista providenciar a impressão e o envio dentro de um envelope tamanho ofício A4 devidamente etiquetado e identificado. Este é o modelo de etiqueta que deverá constar no verso do envelope, o qual deverá estar com a versão impressa do artigo e os documentos cujos modelos também estão postados no AVA a saber. Dentro do envelope, junto do artigo impresso, vocês vão colocar também a declaração de inexistência de plágio, a ata de defesa e as fichas de avaliação. Sobre estes documentos, queremos fazer uma ressalva, chamando a atenção para a declaração de inexistência de plágio. Vamos imaginar que um trabalho tenha escapado com plágio, cujo cursista anexou a declaração. A qualquer momento num tempo futuro que seja identificado e comprovado plágio, o cursista poderá responder, administrativo ou criminalmente, e ter cassado o seu certificado. Bom lembrar disso, ter cuidado com as normas da BNT e as devidas referências nas citações. Apresentar o TCC te deixa como? Calma pessoal, claro que a imagem foi apenas para descontrair. Nós somos avaliados o tempo todo, nosso modo de falar, de agir, eu mesma estou sendo avaliada neste momento, como é a aula, como estou falando, como estou agindo, enfim. Muitas vezes não percebemos que essa avaliação acontece, porque nem sempre ela é intencional. Mas tudo muda quando se ouve falar na banca avaliadora do TCC. Precisamos desmistificar este momento como sendo de tensão. Ao contrário, sinta-se aliviado, aliviada, porque chegou ao final de uma etapa que certamente lhe trará êxito. Você vai falar daquilo que você fez e daquilo que você sabe. Então não há motivo para medos e nem intenções. Os avaliadores estarão prontos a lhe ouvir e aptos a dar as sugestões para contribuir para a melhoria do trabalho, se for o caso. Relaxe, eles não são inquisidores. Vamos a algumas orientações para a apresentação oral do TCC. Como apresentar o seu TCC para a banca? Ao estar diante da banca, jamais deixe de cumprimentar os integrantes. Se preciso, anote na palma da mão para não se esquecer disso. Não há normas padronizadas para a apresentação oral, mas algumas dicas poderão auxiliá-los. A sua apresentação pessoal. Evite que o seu vestuário, maquiagem ou acessórios chamem mais a atenção do que a apresentação do seu trabalho. É o seu artigo que deve estar em evidência, concorda? Quanto à sua fala, parece óbvio e desnecessário mencionar. Mas o que você vai dizer sobre o trabalho é o ápice e o banner já é um recurso norteador para a sua fala. Pois nele estarão contidos os itens necessários para a sua apresentação, que são o resumo, introdução, materiais e métodos, resultados e discussão e considerações finais. Uma boa apresentação oral começa com a elaboração de um bom resumo. Mencione nesse resumo uma ou duas frases introdutórias contendo quais os objetivos, como foi feita, ou seja, qual foi a metodologia utilizada, o universo da pesquisa e os critérios. Quais foram os resultados alcançados? Procure uniformizar essa informação. E o que você aprendeu? A qual ou quais conclusões chegou? Frise a significância social do estudo realizado e como poderá ser útil em futuras ações. Você terá um tempo de 10 minutos e mais 5 para as argüições da banca. Peça a algum colega para que esteja assistindo a sua apresentação para cronometrar o tempo e avisá-lo com um gesto quando estiver se esgotando os 2 minutos finais. Então, elabore bem a sua fala, equilibre o tom de voz. Pode parecer contraditório, mas fale devagar, de forma clara e coerente, que não transpareça nervosismo. Evite que a banca te interrompa para solicitar que fale mais alto. Seja firme, demonstre motivação. Jamais faça qualquer tipo de piada durante a apresentação. Utilize uma linguagem informal, tal qual se pede num trabalho acadêmico. Deixe as gírias para outro momento e evite os vícios de linguagem, como, por exemplo, o né do mineiro entre as frases, o tipo assim. E outra coisa importantíssima, não leia o seu trabalho. Fale sobre ele. Nem leve colas em amontoados de papéis, porque isso denota desorganização e nervosismo. E lembre-se, o banner já estará lá para que você o utilize com os tópicos para a sua fala. E outro detalhe importante, a articulação e a pronúncia correta das palavras. Por exemplo, já ouvimos muito em apresentações, pobrema ou problema em vez de problema, cérebro em vez de cérebro e etc. Se houver na referência bibliográfica autores com sobrenomes ou nomes estrangeiros, pesquise como se pronuncia. Isso facilmente você encontrará em sites de busca ou simplesmente perguntando a quem sabe, por exemplo, os professores que porventura já tenham lido os mesmos autores. Quando há essa preocupação de pronunciar o nome correto do autor, isso demonstra que durante a apresentação do seu trabalho, se trata de alguém diferenciado e que se empenhou para realizar bem o trabalho. Isso sim faz diferença na avaliação do seu trabalho. E quanto à postura? É muito comum a dúvida sobre como se portar. Onde colocar as mãos? Devo ou não andar pela sala? Eu olho para qual direção? Para quem? Bem, use as suas mãos. Elas fazem parte de você. Mas gesticular excessivamente e andar de um lado para o outro o tempo todo da sala, distrai a atenção de quem o assiste. Uma boa dica é segurar uma caneta nas mãos ou colocar uma das mãos no bolso para evitar que elas fiquem soltas. E quanto ao seu olhar? Não direcione apenas a uma pessoa, mas distribua entre os membros da banca e da plateia. E se o nervosismo predominar, foque então o seu olhar apenas para um componente da banca, mas jamais olhando para cima, ou olhando para baixo, ou olhando para os lados, e nem para as paredes. Outra coisa importante, em tempos de tecnologia, desligue o seu celular ou deixe no silencioso, mas no silencioso mesmo, sem vibrar. E quanto às argüições da banca, ou seja, os questionamentos? Após a apresentação, quando você for questionado ou questionada, ou solicitado algum esclarecimento, não seja monossilábico, justifique suas escolhas e decisões. Afinal, você escreveu, você se dedicou e se empenhou durante meses para a realização do trabalho e saberá responder todas as dúvidas que surgirem. Seja sempre cordial e cortês. Ao receber o parecer do seu trabalho, se necessário ajustes e adequações, não queira debater com os avaliadores. Agradeça pelas sugestões e compreenda que todo o auxílio no sentido de ampliar conhecimentos e melhorar o seu trabalho é sempre bem-vindo. Volto a reiterar que essas orientações são dicas. Importante é ser você mesmo, apresentar com naturalidade e, claro, ter ensaiado previamente. Não confie no seu improviso, ainda que você seja muito hábil nisso. Prepare-se para evitar percalços e constrangimentos. E se a apresentação não saiu como esperado, não se desanime. Que ela sirva de análise para os pontos que precisam ser melhorados numa próxima. E finalizando, nós sabemos que conhecimento não é algo pronto, determinado e acabado. Estamos em constante evolução e é isso que me encanta na profissão docente. Temos inúmeras dificuldades, eu sei. Mesmo assim, eu continuo acreditando que nós, professores e professoras deste nosso país, somos poderosos agentes de transformação social. Acredite você também. Que ao ensinar matemática, vocês a ensinem na dimensão da vida cotidiana para capacitar os seus alunos a se tornarem pessoas cada vez melhores e capazes de compreendê-la como uma ciência bonita, apaixonante e necessária a todos nós. A pós-graduação termina, mas um novo ciclo se inicia. E eu espero, sinceramente, que todo esse trajeto que tivemos até aqui tenha suscitado em vocês esse desejo de pesquisar, de escrever e de contribuir para os nossos alunos. A todos vocês, o meu muito obrigada. Foi um prazer ministrar a disciplina de TCC para vocês e compartilhar experiências e conhecimento. E assessorada por esta competente equipe do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto